Item 6, processo 4.8.517.66.2014.19, recurso administrativo interposto pela companhia hidrelétrica do São Francisco em face do autodifração 102.2014 SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da prestação de serviço adequado na subestação Messias, no período de 7 a 11 de abril de 2014. Diretor Relator, doutor Reif Barros. No período de 7 a 11 de abril de 2014, a SFE realizou fiscalização nas instalações da S&M Messias, de propriedade da Chesse, com o objetivo de verificar a prestação adequada do serviço público de transmissão de energia elétrica, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e sua conservação, Conforme estabelece a Lei nº 8.987, de 13 de abril de 1995, as normas e regulamentos da ANEL e o contrato de concessão 061, de 26 de junho de 2001, e o primeiro termo aditivo, emitido em 04 de dezembro de 2012, celebrado entre a União e a Chesse. Na fiscalização foram registradas 5 constatações, 6 não conformidades, 6 determinações e 2 recomendações constantes do relatório de fiscalização, o relatório 153, de 2014, parte integrante do termo notificação, o nº 132, de 2014. A Chesse apresentou suas justificativas de esclarecimento ao termo notificação e, após suas análises, a SFE considerou procedentes as alegações quanto às duas não conformidades, que foi acatada com recomendação, considerou cumpridas 6 determinações, Assim, restaram consignadas 4 não conformidades, que motivaram a lavratura do alto de infração, o 072, com aplicação da penalidade da multa no valor de R$ 591.751,84. Em 15 de janeiro de 2015, o documento sem número, a Chesse interpõe recurso administrativo e, após juízo e aconselhação realizada em 19 de fevereiro de 2015, a SFE manteve a penalidade. Em 16 de fevereiro, desculpa, de março de 2015, o processo sendo distribuído é o relatório. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 6 a 8, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. O presente processo é um recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Chesse, em face do alto de infração, o 0102, lavrado pela SFE, com fundamento no termo de notificação 132, decorrente de fiscalização realizada nas instalações da subestação de Messias. A SFE Messias está localizada na rodovia B101, município de Rio Largo, no estado de Alagoas. Possui capacidade instalada de 1.400 MVA e é integrada ao Sistema Interligado Nacional, através da linha de transmissão 500 e 230 KV, com dois barramentos de 500 KV e outros dois em 230 KV. Recebe a alimentação da usina de Xingol e se interliga com a subestação de SWAP 2, ambos em 500 KV, além de oito saídas em 230 KV que interligam com as subestações de Angelin, Maceió e Rio Largo. Essa configuração por si só demonstra a importância dessa subestação. A fiscalização identificou, na N2, que em 1.273 manutenções preventivas executadas no período analisado, 411 delas, ou seja, 32%, ocorreram um ano após a sua data programada. Destaque especial deve ser dado às linhas de transmissão, onde 46% das manutenções ocorreram um ano após a data programada. Quanto às manutenções preventivas pendentes de execução, destaco aquelas programadas para linha de transmissão, onde 72% delas aguarda há mais de um ano para serem executadas. Melhor sorte tiveram as manutenções corretivas, onde todas aquelas programadas foram executadas dentro do prazo limite estabelecido pela concessionária. Entretanto, há de que se registrar que 107 dessas manutenções foram programadas para serem realizadas em períodos superiores a um ano da data de registro da normalidade. A chefe se alega que os atrasos na manutenção não comprometem a confiabilidade dos equipamentos, uma vez que, segundo seu entendimento, monitora pontos de controle e quem enfrentou dificuldades logísticas e de infraestrutura na época de realização da manutenção. Entretanto, não encontram nessas alegações fundamentos para afastar a não conformidade identificada pela SFE. Ao inspecionar os pátios da SFE Messias, a equipe de fiscais da SFE identificou anomalias com potencial de comprometer a adequada operação das instalações e a segurança dos operadores. Dentre as anomalias, destaco 7 em disjuntores, 27 em transformadores e 5 em reatores, 3 em TPs e T6, além de 5 em chave seccionadora, além de 9 em refletores queimados. Mais uma vez, a chefe se informa que não entende como críticas às anormalidades identificadas pela fiscalização e que não compromete a funcionalidade dos equipamentos, mas que, no entanto, irá sanar algumas anomalias e monitorar outras de modo que, se evoluírem, providenciará sua correção. Mais uma vez, não encontro nos argumentos apresentados pela concessionária fundamentos que permitam afastar a não conformidade identificada pela SFE. Em vários momentos, a SFE invoca a baixa relevância das anomalias identificadas pela fiscalização, sem dar-se conta que tais problemas podem comprometer a adequada prestação de serviços. Observo que algumas das anomalias, isoladamente, não apresentam realmente risco à prestação de serviços. Entretanto, é preocupante o volume de anomalias identificadas, insinuando uma inadequada gestão da manutenção pela concessionária. Para além das fiscalizações e equipamentos e instalações, a equipe debruçou-se sob o registro da ocorrência em 15 de outubro de 2014. E nessa data, a ONS relata a ocorrência de um curso de circuito na Associação de Messias, durante manobras para a analisação da dentreemissão 230KV Angeliê Messias, ocasionando o desligamento total das cargas alimentadas pelo barramento 230KV. A SF constata que a ocorrência deveria ser o descumprimento de norma de operação editada pela Chess, provavelmente decorrente de falhas nos programas de treinamento dos operadores, uma vez que não encontrou no registro fornecido pela empresa qualquer treinamento sobre o tema. Em sua defesa, a Chess afirma que, após a ocorrência, ministrou treinamento aos operadores e reafirmou seu compromisso com a segurança durante a intervenção em equipamentos. Se, por um lado, o treinamento realizado mitiga futuras ocorrências, por outro lado, confirma que a sua falta contribuiu decisivamente para o desligamento. A Chess requer adicionamento à anulidade do alto de infração em decorrência do descumprimento por esta agência do prazo previsto no artigo 20 da Resolução Normativa nº 63. Desconhece a concessionária os termos da Sula da Anel ao 12 de 2009, aprovado pela Portaria 1339-2009, que definiu que o prazo de 45 dias previsto na citada resolução é impróprio. Portanto, a sua inobservância pela Anel não acarreta a anulidade. As tabelas. A tabela 1 apresenta as dosimetrias consideradas para aplicação de penalidade de multa decorrente das não conformidades. E aí tem as não conformidades. A N2, a N4, a N5. E na tabela 1, são apresentadas as dosimetrias associadas à gravidade do dano de serviço usado, de vantagem ou ferida. E no final, nós temos um valor total a ser considerado de R$ 346.466,10. E na tabela 2, apresenta a penalidade de multa decorrente da não conformidade N6. Na tabela 1, representa a não conformidade N2, N4 e N5. E na 2, a não conformidade N6. Para o caso da não conformidade N6, o valor da multa será de R$ 245.285,74. A chefe se arguiu a dosimetria aplicada na caracterização da gravidade e abrangência das infrações. Compulsando o alto de infração de estudantes tomadas por estudadores e acolagiadas, em caso semelhante, constato a correta observância e conformidade dos critérios utilizados pela SFE com os ditames da legislação pertinente. Na exposição de motivos para o alto de infração 0102 da SFE, em respeito ao princípio constitucional e da razoabilidade e proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos, a SFE apresentou memória de cálculo de multa aplicada além das considerações relativas a cada condicionante, confirmando, conforme mencionado no artigo 15 e 16 da Resolução 63, observando os percentuais máximos permitidos no inciso 10º do artigo 3º da Lei nº 9.427. Portanto, senhores diretores, avalio como correta, legal e justa a adosimentaria aplicada pela SFE, por considerar, além da abrangência e gravidade, os danos resultantes da infração para a prestação de serviços para os usuários, a vantagem ofreida pelo infrator, a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 5 e 16 da Resolução 63. Diante do exposto que consta no processo 48.500.017.66, barra 2014.19, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHES, contra o autofração 102, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Exército da Cidade, que aplicou penalidade de multas em decorrência de fiscalização da SFE Messias, 500, barra 250KV, 1.400MVA, para numérito negado, provavelmente, e manter a multa no valor de R$ 591.751,84, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF, contra o auto de inflação 102, 2014, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização na SFE Messias, 500, barra 230KV, 1.400MVA, para numérito negar de provimento e manter a multa no valor de R$ 591.751,00. Próximo.